E aí família Manu, beleza? Valeu Coyaco aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, voltando com o Ash Coyaco. Faz tempo que nós não gravamos um vídeo com ele, né? Porque nesse episódio de hoje, né, vamos derrotar todos os leads de ginásio em um só vídeo. Vamos ver se nós conseguimos. Deixa aquele like e se inscreve no canal, meus lindos, 300 inscritos só para os 5K. Me ajudem compartilhando se puder, mano. Me ajuda bastante mesmo. E se embora pro vídeo, né, mano? Se embora pro vídeo, pra o vídeo não ficar tão longo. Eu já tenho uma bad, mano, que é a bad da... Nossa, eu já tenho três bads, mano. Eu vou ter que derrotar todos os restos, no caso, os restos 5, nesse vídeo. Vamos ver se nós conseguimos. Eu já tenho a do Brock, a da Michi e a da Sabrina. Eu vou direto no do menino ali, cara, lá no do... Giovanni não, como é? Do LT Surge, né, cara? Lá embaixo. Vamos ver se nós conseguimos derrotar ele bem rápido. Deixa eu ver se eu tô com um time bom, mano. Eu até fui. Ah, eu lembro, cara, que eu fui tentar derrotar ele. E eu perdi por causa do Shiny Noctauro, né? Se eu não me engano. Deixa eu tirar logo aqui o Shiny Noctauro, então. Vamos tirar o Shiny Noctauro. Nós podemos levar, cara, talvez um Taurus. Acho que o Taurus nós poderia levar. Ou o Genga, mano. Podia levar o Genga também. Deixa eu ver como é que é as habilidades do Taurus. Mesmo faz tempo que eu não jogo com ele, eu não sei como é que ele tá. Eu sei que ele tem um Swagger. Ele tem um Fugio, de Impact, Storms, Red Boots. Rei, Jornal, Ataque. E tem um Hash. Acho que eu vou levar ele, mano. Eu acho que dá pra não ganhar. Acho que dá pra não ganhar. Tá? Nós jogando a calma. Eu vou levar o resto dos caras mesmo, Redacross. Vou levar Charizard. Vou levar Lapras. Vamos ver. Vamos ver o que é que dá, né, mano? Vamos ver se nós conseguimos. E aí, pai? Capturou um Pokémon aí, hein? Pelo que eu vi. Parabéns. Parabéns. Mano, por que eu tô indo assim? Ah, eu tiro o... Eu não me sei mais. Meu Deus, eu tiro... Nossa, cara. Que burrice, hein, pai? Na moral, começou o vídeo como? Ah, o vídeo fica longo. Aí não sabe por que é. O que eu tirei foi o Mr. Mime. Não foi o... O Shiny Noctauro, né, mano? Cadê o Shiny Noctauro, cara? Shiny Noctauro, Mr. Mime, mano. Pronto. Eu posso usar agora o TP. Cadê Vermilion? Vermilion. Pronto. Bonitinho. Melhor que sair andando. Agora vamos ver se nós derrotamos esse Diabo ali, né, mano? Tomara que ele esteja fraquinho hoje. Tomara que ele esteja fraquinho hoje. Quando eu estiver batalhando com ele, eu vou dar uma acelerada, né? Até ver se eu derroto ele. Então, vamos lá, vamos lá. E até já, já, família. Ah, GG, família. Easy peasy, cara. Ganhei dele bem facinho. Não perdi nenhum bonequinho. Nenhum Pokémon, no caso. Agora vamos para o próximo, cara. Deixa eu ver aqui qual é o próximo. Nós podemos ir para Selado. Eu acho que de Selado nós podemos ir logo agora. Vou continuar com esses Pokémons aqui mesmo. Que está dando bom. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Eu vou começar com o Mr. Mime mesmo. Oi, Erika. Tudo bem, Erika? Erika. Então, vou dar aquele pulo lá. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Blaine, se eu não me engano. Só esses três. Eu acho que falta o Blaine, cara. Não sei se eu já derrotei o Blaine. Vamos lá. Vem aqui. Rapidez. Rapidez. Sinabar. Creio que eu já derrotei ele, mano. Nem lembro, velho. Será que eu derrotei ele? Vamos ver aqui. E aí, Blaine? Te derrotei, cara? Sim. Ah, derrotei não. Então, acelere aí. E aí, blaine. Don't wanna have to wait tonight Wait tonight Now I'll start with Mr. Mime I didn't change Pokémon, so let's go Família, esse foi até massa, cara No início, não sei se vão ter notaram Na hora que o Koffing, eu acho que era o Koffing Usou o autodestruir, eu usei o reflex do Mr. Mime E não pegou, mano, foi muito massa Realmente parecia uma batalha de verdade Agora vamos pra Viridia, mano Para o último ginaziozinho Creio que é o último, né Vamos lá pra Viridiazinha, corra bonita Vamos lá pro Geovane, mano Não mudei os Pokémons, hein Eu acho que aqui era bom Blastoise Porque aqui é muito Pokémon do tipo Ground Mas não tem besteira não E aí, Geovane? Quero batalhar contigo, bai Brota E aí, Geovane? E aí, Geovane? Nossa família, o pé até de level Nossa, esse aqui deu trampo, cara Esse aqui deu trampo, mas tá aqui Conseguimos as 8 em seguida 4 mais 4, 8 Foi até rápido Eu não pensei que ia ser tão rápido assim no vídeo Não sei como vai ficar aí Talvez dê uns 8, 9 minutos de vídeo Mas conseguimos, mano Somente com esses 6 Pokémons, velho Então, já uma dicasinha pra você De como derrotar os ginazios, né, mano? Até que eu consegui a Kezinha já Pra ir pro novo continente Então se pá no próximo episódio, hein Já vou farmar Eu acho que eu tenho quantos aqui, mano Eu tenho vários stunts pra vender Acho que eu já tenho até um HD bom Ó, eu tenho 56 notas azuis Falta só mais 50 na teoria Pra eu conseguir E as 3 são stunts depois pra liberar o TP Mas vai dar bom Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano Voltando aí no Ash Coyaco, cara Dei amor pra essa série É uma série que eu tô gostando muito de gravar É uma série que eu amei, cara Tô amando pacas Espero que vocês tenham gostando também Então tamo junto Um abraço a todos vocês Falou aí, Han Bye